Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje é um vídeo super legal Hoje nós vamos fazer aí as primeiras compras pra hamburgueria Esse é um vídeo aí que a gente tava esperando pra gravar pra vocês E eu acho que vai ficar muito legal, na verdade A gente tava super ansioso por esse momento e finalmente chegou, a gente vai comprar A primeira compra da hamburgueria, a gente tá aqui no atacadão agora Então a gente vai começar fazendo a primeira compra no mercado E depois a gente vai pra outros lugares e é claro que vocês vão junto com a gente, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não for inscrito e bora com a gente Nós vamos começar aqui, gente, pegando um fardinho de Guaraná Esse daqui é o pack com 18, aí sai 48 reais e a unidade tá saindo 2,69 Aí a gente vai levar aqui porque tá mais em conta do que na distribuidora Chegamos aqui no corredor dos guardanapos, papel toalha na verdade É bom ter, né? Então a gente vai levar, vai escolher algum aqui Quanto que tá esse? 3,99 3,99 Esse daí tá bom preço Nós vamos pegar aqui, gente, esses pacotinhos aqui, ó Que é bom ter também E tá saindo por 4,99 E esse daqui é o menor que tem, né? Nós vamos pegar óleo aqui, gente, ó o preço 5,29 Acho que a gente nunca pegou esse preço, né? Quando a gente tava comprando as coisas da hamburgueria Tá super em conta Aí pegamos aqui também dois detergentes E uma esponja porque já tem lá A gente tava procurando picles aqui, só que não tem Então talvez a gente vai ter que ir em outro lugar pra comprar Vamos pegar aqui somente um pacote de Doritos Aqui tá 18,99 Esse aqui, que é 300 gramas É o maior de todos, ó Aí agora o Lucas vai pegar leite 4 caixinhas de leite O preço aqui tá 4,75, gente Ó, eu achei um preço bom Porque das últimas vezes que a gente veio aqui no atacadão Tava mais caro Aqui no atacadão tem umas coisas bem De atacado mesmo, maior assim, tá vendo? Aí você pode levar tanto na caixa e tanto ele grandão Aí aqui na frente também tem em caixa fechada Que é o que a gente compra lá pra hamburgueria Que é assim, tá vendo? Em sachê Mas talvez a gente vai comprar com outro fornecedor O preço tá bom? Vamos começar a 24 Tá bom, tudo bom 24 reais E essa já tá numa cepera É, essa daqui cepera, me falaram que era boa Ah, mas essa daqui é pimenta Ah, mas tem ketchup aqui também, ó Tem uma maionese da reina Ó, maionese tem aqui, ketchup Ó, o Lucas tá fazendo os cálculos aqui pra ver se compensa levar aqui Do atacadão É, tá um pouco mais caro, né? R$1,90 Tem R$1,90 na caixinha? R$13,00 Não, tá fechando R$13,00 Acho que tá bom Depois a gente vê se é o outro É, a gente vai levar o da Hammer Gente, o Lucas tava fazendo um cálculo aqui Pra gente levar esse queijo aqui da Vigor O preço dele não tá ruim É, tava saindo por R$30 e poucos reais o quilo E aqui tem 2kg, R$240,00, né? Então a gente vai levar um desse daqui, ó Tá aqui no carrinho já Aí o Lucas tá procurando algum catupiry Pra gente levar também Se não a gente vai lá no nosso fornecedor comprar Aí também nós vamos pegar esse cheddar aqui da Polengue Que a gente gosta Que a gente já conhece a marca, né? O produto E a gente achou também o catupiry, pessoal A gente até tava procurando Então acho que a gente vai levar aqui E se sempre tiver aqui, dá pra gente comprar aqui, né? É, porque o preço aqui também é bom, né? No Atacadão, ó A gente vai levar Um quilo e meio também É mais ou menos R$40,00 o quilo, né? Isso Então vamos levar esses dois aqui Então até agora o nosso carrinho está assim, ó Aqui no Atacadão é isso que a gente tem que comprar A gente tem que ir em outros lugares Que a gente vai mostrando pra vocês Mas é basicamente isso Vou pegar o limão aqui, pessoal Porque o limão ali é bom pra limpar a chapa Tem que limpar aquela chapa lá Tem aquela tinta lá É, a gente vai dar um jeito de ir tirar tudo, né? Daí a salada mesmo Pro os lanches a gente vai comprar amanhã Porque daí fica mais fresquinha, né? A gente vai pegar o mar Isso mesmo Então o Lucas vai pegar limão aqui Limão Taiti Tá R$2,59 o quilo Gente, o Lucas fez uma lista aqui E a gente vai dar uma conferida agora Pra ver se a gente pegou tudo É, o peico fatiado Tá, aqui a gente não pegou Tomate a gente vai deixar pra amanhã, né? Cheddar bisnaga, ó Coloquei até R$60,00 Eu coloquei uma culpa a mais Eu sabia que esse cheddar era mais caro Queijo fatiado, ó Coloquei R$30,00 Porque a gente ia pegar só meio quilo A gente acabou pegando Dois quilos e pouco Mas a gente vai usar, né? Então beleza Catupiry puro Também coloquei aqui O preço Papel acoplado Não, esse aqui a gente vai comprar no outro lugar É... Caixa de sachê de ketchup, ó Ele tem R$20,00 Foi até um pouquinho mais, né? Mas tá tudo certo Mas é um valor que compensa o outro, né? Sim, aham Guardanapos Aí tem os potinhos Que a gente tem que comprar O guardanapo acho que tem lá na stop, né? Aham Pacote de Doritos, ó R$580,00 Foi mais ou menos isso Ah, tem o vidro de picles também Que a gente não achou aqui Daí vai ter que ver isso aqui Acho que na indústria do bão deve ter Ah, pode ser que tenha Aí precisa de um fardo de coca lata E um fardo de guaraná lata, ó O guaraná já foi É, eu coloquei aqui o fardo O guaraná saiu mais caro Mas é porque Tinha que levar, né? Mais caro Daí depois sempre vou comprar a sacola Que é na stop Saco separador Ah, a gente pegou aqui, ó Saco separador Deu esse valor mesmo É... Alface pra amanhã Tomate Cebola roxa Salsinha Dente de alho Pacote de sal a gente pegou Foi mais barato até Aí, desculpa a letra, tá, pessoal? Ignore o garranjo O que é isso aqui? Ah, tá Esse aqui é um negócio Nem ele tá entendendo mais Quatro leite, exatamente A gente comprou Sim Não, deu sequer Copo descartável A gente vai pegar na stop também Quatro óleos de soja Foi bem mais barato, né? Cinco, dez, quinze, vinte É, a gente já economizamos Mimos, que vai ser na stop Impressora, papel Eu já comprei Mas talvez a gente tenha que comprar um, né, amor? Não, é do Mimo Vou imprimir o Mimo Tem que fazer ainda Ah, tá, verdade E daí aqui a limpeza, ó A gente comprou algumas coisas já também A gente tem que comprar limpeza também Que é um produto aqui pra limpar a chapa Dois detergentes que a gente pegou, né? A ver a toalha a gente pegou um só Mas tá bom Finalizamos, gente A primeira compra aqui no atacadão Deu boa, hein, galera? Deu boa Achei que não ia ter aqui A gente conseguiu comprar Shedder, catupiry Das marcas que a gente gosta É, a marca que a gente já utilizava, né? Já deu azar aqui, gente O Guaraná estourou Não sei como Eu só vi que tava caindo aqui, ó No chão, pingando Aí eu olhei e já vi pingando Coloquei a mão O Lucas tá levando pra lá pra ver Mas, enfim Deixa eu falar pra vocês aqui Sobre o valor total Disso tudo aqui Essas compras aqui no atacadão Nós gastamos um total de Trezentos e cinquenta Então deu trezentos e cinquenta E oitenta e oito É, oitenta e oito reais Agora a gente já finalizou aqui no mercado Tem umas coisas que a gente Que não tinha aqui no atacadão Que a gente vai precisar Em outro lugar comprar Mas é isso Bora pro próximo local, né? Mais uma compra finalizada aqui, gente, ó Deu duzentos reais e cinquenta centavos A gente comprou aqui bacon fatiado Bacon em cubos Papel manteiga, coca E saco craft Essa compra que a gente tá fazendo agora, gente É mais no varejo Porque em atacadão Em atacado, assim, né? A gente precisa investir um pouco mais Então por isso que a gente tá comprando assim Mas Quando a gente começar a ter o giro da hamburgueria, né? Começar a sair as vendas A gente vai voltar Comprar com os nossos fornecedores Mas é por enquanto A gente já tá tendo investimento Pra comprar as mercadorias E Já teve, né? Pra comprar Chapa, mesa, né, gente? Que são os produtos Então é isso A gente tá dando uma conferida aqui na lista É, tava vendo a lista aqui Mas tá certo É isso mesmo que a gente precisava comprar aqui Agora a gente precisa ir lá Perto da minha mãe lá Já chegamos, gente Aqui na hamburgueria Estamos aqui com a nossa primeira Compra de mercadoria Nós fomos em três lugares, né? Começamos no atacadão Depois a gente foi na indústria do pão E na stop E nós vamos mostrar pra vocês agora Tudo que nós compramos, gente Pessoal, começando por aqui A gente tem aqui os mimos Que a gente vai utilizar, tá? A gente comprou Tem mais ou menos 50 unidades desse mimo A gente comprou também detergente Compramos duas unidades Detergente é uma marca boa, né? Não adianta comprar barato Quatro unidades de óleo de soja Tava bem barato Um vidro de picles, tá? Pepino aqui Próprio pra hambúrguer Comprei aqui limão Pra fazer a limpeza da chapa No final da noite Luvas descartáveis, né? Na verdade, essa aqui é a luva preta, né? Tamanho M Compramos aqui quatro Pagotinhos desse aqui De potinho de maionese Compramos aqui sal, tá? Falta a gente comprar só A pimenta do reino Que a gente vai comprar em loja De produtos naturais Que isso é mais barato É A gente comprou aqui Copinho descartável Pra gente tomar água Pros motoboys também Sacola pra gente mandar Os refrigerantes Sem unidades Daí a gente tem aqui, pessoal Queijo cheddar Da marca Vigor, tá? A gente nunca usou Mas parece ser de boa qualidade, tá? Já sei que é de boa qualidade Compramos aqui também Duzentos papel acoplado Então a gente tem Sem papel acoplado Do tamanho M E sem papel acoplado Do tamanho P, tá? Que a gente usa também A gente tem aqui os cheddar, né? Esse aqui pra mim Um dos melhores cheddar Da marca Poleng Profissional, culinário Puro, tá? Bem bacana esse cheddar aqui também Conseguimos encontrar aqui O catupiry Original Também, tá? Puro Esse aqui é o melhor que tem Compramos aqui Bacon em cubos Dessa marca Mr. Beef Parece que é uma marca boa É... Parece bem bonito também Compramos aqui Bacon fatiado Da marca Lacto Frius Eu usava essa marca mesmo É um bacon bom, tá? Marca Lacto Frius É... A gente tem aqui Esse aqui, pessoal O produto pra gente limpar A chapa E é o melhor produto Na minha opinião Pra limpar a chapa É... R$24, bem barato também Deixa eu mostrar aqui Um V de multiuso, né? Um V Um saquinho aqui Pra gente usar Pra separar a carne Quando precisar Até mesmo verdura Fruta e assim Tudo mais Uma esponja Padrãozinho Normal Compramos aqui Um pacote de Doritos Para o nosso lanche De nachos, né? Não pode faltar É... Compramos uma caixinha De sachê de ketchup Da marca Hammer Tá? Uma marca muito boa Compramos aqui Deixa eu mostrar Duzentos guardanapos A gente comprou ali Na stop, tá? Mais pra ver A gente vai comprar outro Também mais bonitinho Mas já vai dar Quatro Consegue mostrar daqui? Uhum São quatro É... Litros de leite, tá? Da marca Tirol Um litro bom também Compramos aqui Um papel de toalha Multiuso Assim Só pra gente limpar a mão Outras coisas assim Daí aqui na parte De bebidas, pessoal A gente comprou Dois fardos Um fardo com 18 unidades De guaraná E um fardo com 12 unidades De coca lata Uma latinha estourou, galera A gente teve que tirar aqui Então a gente tem 17 latinhas E a gente comprou Esse papel acoplado também Lá na indústria do pão, tá? Ele é o tamanho padrãozinho É 38 por 40, tá? Ele é até esse... Essa cor aqui É o que eu gostava Amarelinha, assim Porque ele até combina Com quem tá nessa cor Uhum Pessoal, lembrando a vocês Que a gente fez Essa primeira compra, tá? Geralmente a primeira compra A gente gasta um pouco mais E a gente não comprou Com fornecedores ali Que saem às vezes Um pouco mais em conta Porque tem pedido mínimo, né? E muitas vezes Acaba às vezes Você tendo que gastar mais Só pra você poder Comprar a quantidade mínima Então a gente fez Essa primeira compra ali Com aquilo que a gente Vai utilizar Pra gente começar, tá? Então a gente vai mostrar Quanto que a gente gastou Pra vocês também, tá? Ah, lembrando vocês Também é que não tá O hambúrguer nem o pão É Que a gente trocou Com o fornecedor, né? Que o fornecedor antigo Subiu muito o preço Mas vai manter a qualidade A gente gostou do produto E foi aprovado Eu achei uma marca Muito boa de pão, tá? Eu dei uma procurada A princípio É um dos mais Que eu vi assim Que parece um pouco Que a gente utilizava E o hambúrguer também Eu vou pegar Nesse fornecedor Então vai ser o único lugar Que a gente vai pegar Um fornecedor, né? Que daí tem pedido mínimo Vai ser o pão e o hambúrguer Que não tem o que fazer, né? É O hambúrguer de bastante qualidade Se faltar, né? Porque daí eles não atendem de domingo Se faltar A gente vai comprar com outro lugar Que também a gente já comprou Porque a gente sabe a procedência, tá? E daí, pessoal Conforme a gente for trabalhando A gente vai comprando Daí pela Shopee Digamos assim O guardanato, né? A gente compra na Shopee Que é o mais bonitinho Comprar a caixa fechada, né? Sai um valorzinho legal também O que mais? Esse aqui também tem a caixa fechada Que é com 700, se não me engano, né? Só que daí tem Já vem a caixa fechada Dá uns cento e pouco A gente até ia comprar O guardanapo O potinho de molho E o saco craft Daquele que a gente gosta Na Shopee, gente Porém Como a gente acabou Gastando um pouco a mais Aqui na hambúrgueria Saiu fora do orçamento A gente tá indo aos poucos, né? E eu acho isso super importante Não adianta nada Querer comprar algo Que tá fora do nosso orçamento E acabar esquecendo outras coisas Então tudo aqui Foi o que a gente teve Condição de comprar E lá pra frente, né? Quando a gente tiver um retorno Quem sabe até semana que vem Daqui duas, três semanas Quando a gente tiver o retorno A gente já vai comprar Nos fornecedores, né? Que sai mais em conta sim A gente já compra aquele papel Mais bonitinho Que a gente usava também É, a gente até tem um carimbo Que o pessoal comenta ali, gente Só que aquele carimbo Não funciona É muito ruim Eu queria aquele automático Mas não tem como E aquele manual Sempre sai borrado Acaba estragando O saco craft E não dá certo Aquele manual, galera Você tem que carimbar Um por um ali Acho que nem um saia perfeito, né? Não, era muito difícil E a melhor forma é fazer Já mudar Fazer pronto ali É, quem sabe daqui uns dias, né? E lembrando que essa compra aqui A gente já comprou tudo, galera Não precisa comprar mais nada agora A única coisa que a gente tem que comprar Pimenta do reino Pimenta do reino Que a gente tem que comprar E daí o pão e o hambúrguer Mas o resto já tá pronto Que a gente vai encomendar amanhã Pra buscar na quarta Talvez, né? Dependendo do movimento A gente vai testar, né? Tem coisas que talvez A gente tenha que repor No estoque Mas aí... Mas a gente comprou Pra começar, né? Porque se daí Sem entrar alguns pics Assim, né? Ou entra na maquininha No outro dia já tem o dinheiro E a gente vai lá e repor Aí depende de giro, né, gente? Que também faz parte do comércio E toda essa compra Que vocês viram aqui Nós gastamos R$660 Lembrando vocês Que lá no mercado foi R$350 Aí na indústria do pão Que nós compramos Esse saco craft aqui Os bacons E... O que mais? A coca A coca só E o papel acoplado Deu R$200,50 Que eu mostrei pra vocês Aqui no vídeo E lá na stop Que a gente comprou aqui Os mimos O guardanapo E esse negocinho aqui Que é de pormolho Deu um total de R$108,60 Aí também falta comprar ainda O pão e hambúrguer, né? Que a gente não pagou ainda Vai dar uma média De uns R$300,00 E lembrando também, pessoal Quando vocês querem fazer ponto Aí na cidade Cada cidade tem um preço Ali, os ingredientes e tudo mais E os ingredientes Que a gente tá comprando São, tipo assim Ingredientes de muita qualidade Entendeu? Então, é o catupiry mesmo É a melhor qualidade que tem A gente gosta de trabalhar Com boa qualidade Não adianta comprar De qualquer marca E dá pra usar também Mas se for de preferência A gente gosta de usar Com essas qualidades Dessas marcas E outra coisa também Que a gente passou agora A comprar Que deu R$27,00 Foi esse Stargrill Que foi R$24,00 E essa esponja aqui Pra lavar Limpar a chapa Que foi R$3,00 e pouquinho Então é isso E agora nós vamos guardar Aqui, né, gente Pra quem tá acompanhando Os vídeos aqui do canal No vídeo passado A gente mostrou pra vocês Que a gente terminou aqui Algumas coisas da hamburgueria E eu quero contar uma coisa Bem Que eu fiquei super chateada Eu tinha comprado A estufa de batata, gente E foi cancelado Acredita? Só que daí A gente preferiu Pegar o dinheiro E comprar a mercadoria Porque se a gente ficar Uns dois, três dias Sem a estufa Não tem problema Aí eu acho que Em torno de amanhã Ou quarta-feira Eu vou fazer o pedido Novamente da estufa Porque eu gosto muito E eu acho que é super importante Não ter como ficar sem É estufa de batata Pra eu colocar os hambúrguer, tá, gente? Só reforçando pra vocês mesmo E daí Essas mercadorias aqui A gente vai encaixar aqui Na nossa estante, né De estoque Gente, então eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando, ó Essa parte aqui É a parte da pia Que pra quem acompanhou Já tinha esse balcão A gente só comprou O armário de baixo Porque tava sem condição de usar Essa mesinha aqui A gente tinha colocado aqui Na cozinha Só que não vai dar certo Porque fica muito apertado Aqui não deu certo Nem ali deu certo Então a gente vai levar lá Pro nosso apartamento A gente vai deixar na sacada E a gente vai levar hoje Com isso que tá aqui Aí aqui ficou o galão de água Vou comprar um negócio Pra colocar Os copinhos ainda Aí aqui pra frente Ficou a parte do computador Meu notebook ficou aqui Com a impressora A gente vai configurar Só que como ela tá sem papel Não tem como configurar Porque ela fica gritando, sabe? Tá tirado aqui Aí aqui vai ficar Uma mesinha com o computador Pra gente receber pedidos E tal, né Aí aqui tá o banheiro O banheiro tá limpinho Eu esfreguei ele Na quinta-feira Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ele tá limpo Ele só é encardido mesmo Gente Porque esse banheiro É de aluguel, né? Daí tem inquilino Que não cuida Aí pra cá Ficou a parte Da montagem, né? Produção Aqui ficou o nosso estoque Ó Não encheu totalmente, né? Porque a gente vai comprando Conforme for entrando dinheiro Então a gente deixou assim E daí conforme a gente vê Que não ficou bom Que a gente precisa organizar novamente A gente vai mudando Daí aqui ficou a nossa geladeira Pra quem acompanhou os vídeos Também tá sabendo Que a gente comprou Essa geladeira aqui Que é igualzinha A nossa lá de casa A gente só vai ficar Com a geladeira por enquanto Futuramente a gente tem a intenção De comprar um freezer E colocar aqui do lado Mas por agora A gente não vê necessidade Porque Olha como é que ficou A gente deixou aqui as bebidas Então aqui tem uma caixinha E uma caixinha E dá pra colocar mais aqui embaixo E daí a gente vai deixando pra fora E vai controlando, né? Conforme a gente precisar gelar Mas a gente vai colocando Durante a noite Daí a gente deixou aqui As bisnaga, biché E catupiry Aqui embaixo a gente vai colocar Tomate, alface E o limão também tá aqui Aí aqui a gente deixou o queijo O picles E o leite, né? E aqui no congelador Deixa eu mostrar pra vocês Não tem nada por enquanto Porque a carne não chegou ainda Aí aqui ficam os bacons Dá pra colocar mais embaixo Também E é isso Aí é aqui que a gente tem a pretensão De colocar o freezer Quando a gente comprar, ó A gente vai pôr o freezer aqui Só que como a gente não vai começar Com batata A gente não tem Não vê tanta necessidade Eu acho que seria até melhor Comprar uma expositora Pra colocar as bebidas Do que o freezer, né? Porque aqui A gente só vai poder trabalhar com Coca-lata, né? E guaraná-lata Porque senão a gente não vai ter espaço E é isso, né? Aí aqui na lateral Ficou a nossa prateleira, né? Uma bancada, na verdade De montagem A gente vai colocar Isso daqui Nos potinhos, né? Fechadinho E aqui a gente vai cortar Pra deixar mais fácil A produção De montar os pacotes, na verdade Então aqui, ó Ficou assim Deixa eu mudar a câmera Pra vocês verem melhor Essa daqui é a nossa mesinha De montagem Aí vindo pra cá Tem a mesinha De montagem Dos lanches mesmo, ó Ficou assim Essa mesa aqui Pra quem me perguntou Aqui nos comentários Ela tem 1,60 por 60 Acho que 1,60 por 70 Na verdade Essa parte aqui Tem 70 centímetros Aí aqui ficou a parte da chapa O Lucas tá colocando Um produtinho aqui Pra deixar agir Só que como a gente Não comprou o gás ainda Não vai dar pra ligar a chapa ainda Porque ela tá com uma tinta Aqui, ó Ela tá com a tinta Que veio de fábrica Que a gente precisa tirar Aí aqui nós colocamos Esse plástico aqui Na verdade é um adesivo, né? Por enquanto Até a gente conseguir Colocar os azulejos Que a gente quer Mas por enquanto Fica assim O exaustor também Que não tem maneira certa Pra instalar A gente procurou Antes de instalar Então a gente jamais Iria instalar errado Funciona dos dois jeitos Porque aqui mesmo Tem o controle De ventilar E puxar Então a gente já testou Tá funcionando normal E tá certo sim A instalação Uma das coisas Que a gente precisa comprar É cesto de lixo Que a gente tá sem A gente colocou aqui hoje Mas amanhã A gente vai ver pra comprar E daí aqui ficou a janela Com essa telinha A gente colocou Essa telinha Porque aqui gente É um corredor fechado Então pra evitar Bicho Essas coisas assim E pra não ficar tão calor Aqui a gente decidiu Colocar essa telinha aqui E é isso Basicamente assim Está ficando Por agora Não vai mudar nada Eu acho que só vai mudar A questão da estufa de batata Que ela vai ficar Aqui no canto Mas eles cancelaram Minha compra Então eu vou ter Que comprar de novo E daí a gente coloca A estufa de batata Aqui E é isso E também a gente Precisa comprar banquinho Né gente Porque durante a noite E não tem como ficar de pé A gente tem uma cadeirinha De praia aqui E daí a gente tem Que comprar alguns banquinhos Pros motoboys Também durante a noite Que às vezes não tem pedido Passando aqui Só pra encerrar o vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Se você gosta De tipo de conteúdo Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E logo mais Vai ter um vídeo Aí né Do primeiro dia de produção Da nossa hamburgueria Que vai ser muito especial Pra gente né É isso aí pessoal Já tá Falta o que? Um, dois dias Pra gente Falta pouco Fazer aí Começar já os vídeos de venda Que eu acredito Que vocês vão gostar Bastante tá galera E ó Eu vou gravar um vídeo aí Especial Mostrando aqui O que a gente mudou No nosso cardápio É Mostrando ali A nossa planilha De precificação né Que você sabe Que a gente tem Tá na descrição também Pra quem quiser Adquirir a nossa planilha E é isso aí Eu acho que Os próximos vídeos Vão ser os mais Mais da hora do canal É os Que mais Vocês estão esperando Na verdade né Até nós na verdade A gente quer começar logo Já pra começar A mostrar pra vocês Mesmo né Tudo que a gente tá fazendo Mas falta pouco É isso aí pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo né Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês E tchau Tchau